Na reunião, o secretário de políticas rurais, Jerônimo Rodrigues, explicou para os deputados sobre as ações desenvolvidas para o fortalecimento da agricultura no estado principalmente dos projetos na área da agricultura familiar Ele destacou também que entre as prioridades da pasta está a assistência técnica aos produtores rurais O significado das políticas públicas que a gente desenvolve ela vai desde a assistência técnica, que é a primeira naturalmente passando em uma parceria com o governo federal pela questão da terra o acesso à terra, sua documentação, agroindústria, comercialização a preocupação nossa é inserir a presença nas políticas públicas de juventude, de mulheres rurais O encontro foi uma sugestão do deputado Euclides Fernandes, líder do PSL um dos partidos com maior número de parlamentares na casa Na oportunidade, a reunião serviu para que os deputados conheçam melhor sobre o trabalho desenvolvido pela secretaria no setor rural Essa reunião de hoje é a primeira, tendo em vista, inclusive, que a Secretaria de Desenvolvimento Rural é recém-criada e precisa de que os deputados se familiarizarem ter mais conhecimento dos programas, dos projetos que a secretaria possui para executar dentro do estado da Bahia